Passei a língua, passei a língua Passei a língua na bucetinha Ficou muito dia, meu ponto ficou tudo Depois eu botei, eu botei, eu botei, eu botei Disfarça, disfarça, atrás do paredão quando tu foda uma alumnada Disfarça, disfarça, atrás do paredão quando o foda uma alumnada Tá sentindo a piroca entrando DJ Max Mami chupa, mami chupa Mami chupa no meio da rua Mami chupa, mami chupa Mami chupa, mami chupa Mami chupa no meio da rua Mami chupa, mami chupa É o DJ Max, esse caralho, pô! Não tem jeito, hein! Tô na hora, tô na hora Fazei a língua, passei a língua Passei a língua na bucetinha Ficou uma rodinha no ponto de contorno Depois eu botei Ela gozou Disfarça Atrás do paredão Quando tu for dar uma mamada Disfarça Disfarça Atrás do paredão Quando for dar uma mamada Tá sentindo a piroca entrando A piroca entrando Na piroca entrando Tá sentindo a piroca entrando A piroca entrando A piroca, é, oi! Tá sentindo a piroca entrando DJ Max Mami chupa, mami chupa Mami chupa no meio da rua Mami chupa, mami chupa Mami chupa no meio da rua Mami chupa, mami chupa Mami chupa no meio da rua É o DJ Barra que esse caralho, pô Não tem jeito aí Toda hora, toda hora Sem Felipe, né? Fazendo barulhos alegrados Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?